Bem, caros sócios, amigos e parentes do Sporting Clube Benguela, daqui é Guião Manuel, presidente do Sporting Benguela. Venho por meio deste áudio, querer agradecer à Federação Angolana de Futebol, uma pessoa do seu presidente e o seu elenco, por ter a capacidade, junto dos seus parceiros, dar o incremento financeiro aos clubes todos do Girabola, que em breve estará disponível. Acredito eu que, junto deste apoio, já não terá mais clubes a aclamarem por alguma dificuldade que não tenham capacidade de terminar o campeonato de 2023. Por esta razão, venho aqui dar o meu agradecimento em nome desta gremiação pelo esforço que a Federação fez em poder ajudar estes clubes. O nosso muito obrigado, presidente Autor, e sua direção. Estamos juntos. Viva o futebol!